Abaixa o teu braço, pro filho, essa é a melhor forma de se colher no sangue, viu? Com essa sua tranquilidade. Você é muito bom assim, sabia? Sabia? Sim. Oh meu Deus, é só um cara. Tá gostando? Sim. É, é. Gostando aqui. É. A gente vai dar um furinho aqui no teu braço. Tá bom? Bem rapidinho. Pronto. Acabou. Pronto. Acabou. 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 Tirar aqui, vamos tirar. Ai, é demais. Já viu igual, já? Já viu, meu irmão? É demais. Tá certo o nome? Tá certo o nome? Vamos botar o bandete pra ficar bonito, vamos, vamos mano, aperta 3 minutos com o braço Meu filho, essa é a melhor forma de se colher um sangue, viu, conhecer a sua tranquilidade Você é muito bonzinho, sabia? Sabia? Pô, meu Deus, esse é o braço Tá gostando? É, é, gostou daqui? É É A gente vai dar um furinho aqui no teu braço, tá certo? Acabou? Bem rapidinho Pronto, acabou Pronto, acabou, 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 vamos tirar aqui, vamos tirar Ai, é demais Aiu, 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 aiu Vou olhar aqui Já viu igual já? É É É demais É demais É demais É demais É demais É demais Obrigado.